Em janeiro de 1945, os ganhos territoriais notáveis do Japão estavam se desfazendo bem diante dos olhos deles. O Império do Sol Nascente estava sendo empurrado para trás em todas as frentes. Devido à ambiciosa Operação Matador, as forças britânicas e indianas lançaram um ataque anfíbio projetado para tomar o porto de Kyao Kipiu, na ilha de Hanri, Birbânia, para auxiliar a retomada territorial em larga escala no continente próximo. As forças indianas chegaram então a uma fortaleza defendida por 900 japoneses, porém, assim que a batalha começou, um regimento britânico em apoio flanqueou os japoneses e os forçaram a recuar. Os convictos militares japoneses, preferindo qualquer coisa a uma rendição desonrosa, optaram por regredir para um traiçoeiro manguezal repleto de crocodilos. Os soldados tiveram que suportar doenças, fome e águas traiçoeiras, enquanto procuravam sobreviver e superar seus retrocessos. Ainda assim, os britânicos estavam determinados a retomar sua colônia do sudeste asiático, não importando o custo. Seja bem-vindo ao canal do Almanac Militar. a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19 horas. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta do nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. Muitas vezes esquecido, o confronto entre o Japão e a China durante a Segunda Guerra Mundial teve um impacto de longo alcance com consequências de níveis globais e modificando a estrutura geopolítica da Ásia. Depois de 1938, ambos os países estavam em um impasse, com o Japão incapaz de tomar territórios chineses e os chineses incapazes de expulsarem os japoneses. Então, em uma mudança de tática, os japoneses decidiram lançar um ataque contra a península da Indochina com a intenção de isolar os chineses e impedi-los de alcançar a rota de suprimentos vindos do Pacífico. A medida, no entanto, deixou irritado as superpotências coloniais que controlavam vários territórios na península, especificamente a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Quando o Japão invadiu a Birmânia, a China e o Reino Unido assinaram uma aliança para protegê-los do controle inimigo. A Grã-Bretanha reforçou a área da Índia enquanto a China enviou tropas para o sul a fim de apoiar os ingleses. Apesar dos esforços, os japoneses desferiram golpes significativos nas principais bases militares e aeródromos britânicos em 1942, dando-lhes total superioridade aérea sobre a região. Devido a uma combinação infeliz de clima catastrófico, inexperiência das tropas chinesas, falta de comprometimento das forças com a defesa da região, a força bruta e cruel do Japão e o uso de armas químicas, em agosto, a Birmânia finalmente caiu. A situação permaneceu inalterada por vários meses, porém em 1943 o esforço de guerra na frente ocidental havia se voltado em favor das forças aliadas. E agora elas estavam mais do que preparadas para dar mais atenção à situação no Pacífico. Um exército chinês muito mais eficiente em combate, treinados por forças americanas e britânicas, foi capaz de lançar uma nova campanha e pela primeira vez no conflito sino-japonês, os chineses foram capazes de infligir mais baixas do que sofriam até então. Em 1944, o ataque japonês que outrora havia tomado toda a região e até ameaçou ultrapassar a fronteira indiana, foi totalmente revertido e o império japonês está agora lutando para manter a Birmânia. Então, no início de 1945, o norte da Birmânia estava sob controle chinês. As linhas de abastecimento aliadas na China haviam sido restauradas e a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estavam determinados a erradicar o principal inimigo presente na região. Consequentemente, as forças chinesas e britânicas pressionaram os remanescentes para o sul em um movimento sincronizado, se esforçando então para destruir as tropas japonesas. Um dos principais objetivos dos aliados ao planejar o seu ataque anfíbio a partir do sul das ilhas Hanri, uma massa de terra plana de 80 quilômetros de comprimento e 32 de largura, era construir bases aéreas que poderiam ser usadas durante a libertação do sul da Birmânia, já que era um lugar estratégico. Em 14 de janeiro de 1945, a 26ª Divisão Indiana foi encarregada de atacar Hanri com um plano definido para alguns dias depois, assim como um grupo de fuzileiros navais da 3ª Brigada de Comandos, que também invadiu a ilha vizinha, Sheduba. Enquanto isso, as forças defensivas japonesas em Hanri consistiam então no 2º Batalhão do 12º Regimento de Infantaria, com destacamentos de artilharia e engenheiros. A primeira etapa do ataque recebeu o codinome de Operação Matador, e o objetivo era capturar Kyao Kipiu, no extremo norte da ilha de Hanri, além do aeródromo perto do porto, o que provavelmente enfraqueceria severamente o inimigo na área e serviria também como trampolim para o resto do ataque. Os japoneses sabiam que um confronto estava chegando, isso porque a inteligência britânica revelou que eles estavam montando unidades de artilharia em cavernas ao longo da costa para destruir as tropas de desembarque. Em resposta, a Marinha Real atribuiu ao encouraçado HMS Queen Elizabeth o porta-aviões HMS Hammer e o cruzador leve HMS FOEB, além dos destroyers Rapid, Napier, Norman e Pathfinder, a missão de fazerem chover fogo sobre as posições defensivas japonesas antes das operações de desembarque. O bombardeio foi muito bem sucedido, e na época a 71ª Brigada de Infantaria Indiana começou a desembarcar nas praias da ilha, tendo a capacidade de resposta japonesa severamente desestruturada. No dia seguinte, a 4ª Brigada de Infantaria Indiana assumiu a cabeça da operação e rapidamente ocupou Kiao Kipiu ao encontrar pouca resistência. Então no dia 23, a 71ª Brigada de Infantaria continuou avançando pela costa oeste até o sul da ilha. A resistência japonesa tornou-se gradualmente mais significativa à medida que as tropas indianas avançavam para o interior. Ainda assim, as forças aliadas continuaram ainda mais decisivas ao longo de todo o mês de janeiro, enquanto empurravam as forças japonesas para o sul. Enquanto a 71ª Brigada de Infantaria Indiana continuava o seu ataque, uma força da Marinha Real desembarcou na ilha de Sheduba, cerca de 10 quilômetros a sul-oeste da ilha de Ramri, e a encontrou desabitada. Enquanto isso, a Brigada Indiana foi detida por uma guardição japonesa desafiadora, mas conseguiu resistir com prodigiosa tenacidade. Então, em 1º de fevereiro, cerca de 900 defensores japoneses foram ladeados pelas forças da Marinha Real, que chegaram para apoiar os soldados indianos. Com poucas opções, além de se render ou fugir pelo mangue nas proximidades, os japoneses então optaram por escapar justamente por ali, e por essa decisão eles iriam certamente se arrepender muito. Cego por uma doutrina fanática de nunca se render, o comandante japonês então tomou a terrível decisão de recuar pelo pântano em um esforço ambicioso para juntar-se a um grupo localizado mais ao sul da ilha. Os homens japoneses já estavam severamente esgotados, feridos e com fome das longas semanas de luta. Além disso, eles não eram estranhos à crueldade do terreno da Birmânia. Após anos de combates na região, eles sabiam que a área estava infestada de mosquitos, transmissores de doenças, sanguessugas e enormes crocodilos de água salgada. Ainda assim, eles acharam preferível testar sua sorte no pântano perigoso em vez de se humilhar e se render aos britânicos. Além do mais, não seria a primeira vez que atravessariam o território infestado de crocodilos e consideraram a probabilidade de um ataque substancialmente baixo. Mal sabiam eles que o número de homens feridos em estado de exaustão auxiliariam para um resultado muito diferente do esperado. O pântano era o lar de milhares de crocodilos de água salgada do sul da Ásia, o maior réptil do mundo e um dos predadores mais agressivos do reino animal. Chegando ao comprimento de mais de 7 metros, as bestas gigantescas exibem uma mordida mais poderosa do que qualquer outro animal no mundo, chegando a ter aí 1.600 quilos de força. Uma vez que o predador serra sua mandíbula em torno de uma presa, é quase improvável que a vítima sobreviva ao encontro. Eles são conhecidos por caçar grandes criaturas regularmente, incluindo veados, javalis, antas, malaias, cangurus, porcos selvagens, urangotangos, jingos, tigres e... humanos. Os soldados japoneses estavam agora entrando em um pesadelo aterrorizante. Os relatos do que aconteceu a seguir são variados e contraditórios. No entanto, as ações aliadas após a retirada japonesa estão bem documentadas. As forças britânicas imediatamente se moveram para cercar todo o pântano para evitar que os japoneses escapassem, mesmo que conseguissem atravessar o pântano. Nos dias e noites seguintes, os aliados relataram gritos contínuos vindos do pântano, acompanhado pelo constante reflexo de vários tiros de fuzil. Sem forças aliadas perseguindo os japoneses no pântano, os britânicos assumiram que o inimigo estava lutando contra crocodilos de água salgada no local. O naturalista Bruce Wright, que participou da batalha, descreveu aquelas noites como infernais e testemunhou à distância as noites mais horríveis que qualquer outro membro do exército já havia experimentado. Os tiros de rifles dispersados no breu misturavam-se com gritos de homens feridos e criou-se uma cacofonia literalmente do inferno. Dos mil soldados japoneses que entraram nos pântanos de Ramri, apenas 20 foram encontrados vivos. Os britânicos fizeram esforços frenéticos para ajudar os japoneses, levando intérpretes para as margens do pântano a fim de convencê-los a saírem dali. Mas nenhum deles o fez. Alguns relatos de supostos sobreviventes retrataram então um cenário ainda mais assustador. À medida que as tropas avançavam no pântano, sua saúde moral e mental despencaram rapidamente. As águas turvas atingiram os peitos dos soldados, e os enxames de mosquitos e a falta de comida logo resultaram em incontáveis homens, se arrastando doentes em um estado delirante de exaustão. No início, os ataques de crocodilos eram poucos e distantes entre si, com os soldados sendo capazes de responder e até abater em os animais. Ainda assim, à medida que a fome, os ferimentos e a confusão começaram então a ficar mais fortes, a situação ficou fora de controle, e o caos se espalhou entre as fileiras enquanto as forças se desorganizavam. Com o passar dos dias, os soldados que ainda tinham alguma energia optaram por sair do pântano o mais rápido possível. A natureza exata do que realmente aconteceu naquele pântano permanece, certamente, um mistério. Os britânicos conseguiram capturar 20 sobreviventes japoneses, que mais tarde descreveram os horrores que testemunharam. Relatórios posteriores afirmaram que até 480 soldados japoneses sobreviveram àquela aprovação, o que significa que entre 420 e 880 soldados morreram dentro daquele pântano. Os relatos dos sobreviventes britânicos e japoneses levaram Guinness Book a considerar aquele evento como o maior evento com fatalidades em um ataque de crocodilo em humanos da história. Mas, embora não haja dúvida de que vários ataques ocorreram, os historiadores recentemente questionaram a escala do envolvimento dos répteis, argumentando que os reptilianos se alimentam uma vez a cada poucos meses, pois eles precisam de tempo para digerir as grandes presas. Assim, é improvável que tantos crocodilos estivessem famintos simultaneamente no momento em que os japoneses entraram no pântano. Eles também apontam que, se a população de crocodilos de água salgada fosse tão grande a ponto de caçar 420 soldados japoneses, a população de mamíferos na área teria sido erradicada há muito tempo atrás e os répteis teriam morrido de fome. Estudiosos agora atribuem a maioria das vítimas a afogamentos, fome e doenças, considerando o crocodilo a causa somente de uma pequena parcela destas perdas. A tomada da ilha de Hamry foi vital para os esforços aliados na frente da Birmânia. O destacamento japonês não pôde oferecer a resistência necessária para deter o ataque avassalador. Ainda assim, sua determinação deixou uma profunda impressão dos soldados aliados que os enfrentaram. Após a vitória, a ilha foi rapidamente equipada para servir de base aliada para a Operação Drácula, um ataque ambicioso por terra e mar na cidade de Hangom, realizada pelos britânicos e também pelas forças anglo-indianas. Assim como ataques também em outras regiões ao sul da Birmânia. A coordenação sincronizada entre as forças indianas e britânicas também foi uma experiência de aprendizado para todas as forças envolvidas e permitiu que ambas as partes trabalhassem juntas, muito mais alinhadas em futuras campanhas regionais. Já a defesa japonesa da ilha e sua valente tentativa em escapar sem se render foi feita com muita coragem e determinação, apesar das terríveis probabilidades contrárias a eles. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos o link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, em especial os nossos apoiadores deste mês. Um grande abraço e até a próxima. E aí